Fala galera do YouTube! E aí, como é que vocês estão? Eu perdi o botão! E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo na moralzinha, tudo na paz, Shanta Liza. E aí, estamos aqui para mais um vídeo para o canal, e a gente hoje veio... Bom, espera aí. Deixa o seu like aqui no canal, compartilha com seus amigos, se inscreve, ativa o sininho, faz comentários, vários comentários lá embaixo, comenta o que você quiser, diz que eu estou gordo e feio, como sempre, não sei. E... Não sei. É mesmo, é? E já aviso a vocês, assista até o final. No final desse vídeo, nós vamos escolher... Os padrinhos e as valias vão participar do próximo vídeo que a gente vai fazer, que a gente vai gravar, e vai ter uma brincadeira. E essa brincadeira também a gente só vai contar no final desse vídeo. Então é isso, galera. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o casamento, sobre a expectativa, sobre as coisas que a gente imagina e as coisas que a gente já fez até. Uma das coisas que a gente vai falar agora para vocês, a mostrar para vocês, é o caderno, que... Como é que chama isso daí? É a agenda da noite? Não sei lá como que é o nome que chama. Agenda da noite. Para mim é... É um caderno, entendeu? Ó... Eu fiz, na verdade. Tipo, tem vários sites para comprar ele prontinho, tudo certo, só você preencher, na verdade. Só que daí eu fiz, porque, né? Não tem... Tira. Ó, eu fiz, porque eu já tinha um caderno e eu gosto de enfeitar e eu gosto de fazer essas coisas aqui, ó. Aí improvisei, coloquei o versículo, fiz a minha checklist, que são dos 19 meses, o que tem que fazer a cada mês, tá vendo? Daí que você completa. Tá, e quais são esses itens, o checklist? Ah, é... No caso... Primeiro... Primeiro, assim, mês, no caso, de contagem, seria... O nosso são 19 meses. A gente já está indo para o 17. Então, é... Com 19 meses antes, a gente já escolhe uma data, já estipula um orçamento, o quanto que a gente pretende gastar, né? Um valor X. É... Qual o tipo da festa, já, para a gente ir se programando, para a gente ir pesquisando... Orçamentos, né? É... Quantidade de convidados. É bem importante fazer a pré-lista. Sabe por quê? Porque se você for convidar todo mundo, você tá... É ferrado. Quer muita gente. Então, para sair em um casamento bonito e barato, para dar todo mundo comer e beber de boa, aí você tem que ir fazendo a pré-lista, entendeu? Daí você vai diminuindo, ou você coloca pessoas que você acabou esquecendo no decorrer dos dias. E... É isso. Ninguém fica sem ir ou se... Ah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram... O que a gente fez... O que ela fez, na verdade, a gente se empolgou demais. A gente começou a pensar... Foi agora, a gente vai casar. Quem serão os nossos padrinhos? E aí a gente escolheu os nossos padrinhos. Foi uma coisa muito rápida. Foi muito rápido, cara. Foi muito rápido a gente escolher os padrinhos. Aí, na verdade, eu acho que foi bem importante a gente já ter escolhido, porque em questão financeira, eu acho que é bem melhor. Entendeu? Eu acho que dá tempo de todo mundo se programar, se preparar financeiramente, falando, né? Também tem as daminhas, os paginhos, que faz parte de... Entendeu? Que são os nossos, no caso, vão ser os filhos dos nossos padrinhos, que são os mais próximos da gente. E os... E os... E os... Então, a escolha dos padrinhos e das madrinhas, a gente determinou, porque a gente tem um relacionamento de namoro. E as pessoas que passaram a nossa vida, simplesmente, os nossos amigos que realmente estiveram juntos, nos momentos bons, nos momentos difíceis, em todas as situações engraçadas e alegres também da nossa vida, principalmente um dos casais mesmo de padrinhos, foi o casal que juntou a gente, que fez com que a gente ficasse junto, com que a gente tentasse algo junto. E... Então, essa foi a ideia da escolha dos padrinhos e das madrinhas. Pessoas que realmente passaram esses três anos convivendo com a gente, que a gente gosta muito, a gente tem muito carinho, muito amor por eles. E eu aposto também que eles também gostam muito da gente. A gente vai ver isso futuramente em alguns vídeos. E... É isso daí. Essa foi a escolha dos padrinhos, foi dessa maneira. Aí, depois de toda essa escolha de padrinhos, madrinhas e tal, com o decorrer das coisas acontecendo, aí rolou um detalhe. As madrinhas vão já se programando, qual será o vestido que elas irão usar. E pra que fosse feito algo bacana, minha noiva Liane resolveu fazer um sorteio de cores pra que todas elas, cada uma usasse uma cor, e que cada uma fosse com uma cor diferente da outra. Porque o nosso casamento vai ser na praia, a gente vai fazer a cerimônia na praia. E essa cerimônia que vai ser na praia, a ideia é fazer com que cada madrinha realmente use uma cor pra que fique bem florido, bem colorido. bem de madrinha, bem de madrinha, bem de bonita. Porque é... Ah, eu acho que é mais bonito. Eu gosto de cor, eu gosto de colorido, na verdade, sim, eu não tenho uma cor exata que eu mais gosto. E é isso, eu preferi, eu toda de grano, óbvio, e as madrinhas coloridas, tipo, cada uma com uma cor de vestido. Então, pra não dar briga, pra não dar confusão, pra não ter esse negócio de ai, fulaninha vai com a cor que eu quero, pra evitar esse tipo de coisa, eu preferi fazer um sorteio. Porque se eu foi na segunda-feira, é... Dia. Porque na segunda-feira, isso aqui é no YouTube, daí o pessoal pode ver daqui 20 anos. Já aconteceu. E... É... Foi assim, eu separei nome de cada uma das madrinhas que puderam estar. Na verdade, só duas não podiam, porque elas moram em Curitiba e a gente mora em Pontal do Paraná. Então, é... É meio difícil de ficar indo e vindo. É... Pelo trabalho, por tudo, né? Enfim. Aí, eu representei essas duas, eu queria um vir, e aí, pra decidir quando vestido, eu fiz o quê? como eu não consegui achar nome de cor, a única cor que eu sabia era azul claro, azul escuro, e foi... hum... perdi, velho escondosa, clarosa, é só assim que eu sabia. Então, aí eu simplifiquei, fiz assim, perdi a tela, meu celular, que tá trincada. Eu fiz assim, escolhi três coisas, também, e numerei, aí numerei, são dezoito, são duas pastinhas. Eu numerei cada uma, coloquei no papel, dobrei, né, fiz todo o sorteio, tudo certo. Aí, pra não ter também esse negócio de, ah, essa laminha foi primeira, e não sei o quê, também fiz o sorteio dos nomes. Então, coloquei o nome de cada uma, se representei, a Bruna, e a Tati, e... deu tudo certo, graças a Deus, cada uma pode escolher dois tons de vestido, é... sendo só um, fixado como a cor da madrinha, e elas tiveram a oportunidade de trocar entre elas. assim, então ficou tudo bem, deu tudo certo, glória a Deus. Né? Foi igual o sorteio da UEFA Champions League. É tipo isso, né? É. Mas deu certo, ficou bem legal. Então, agora, papo, papo rápido aqui, jogo rápido aqui, pergunta e resposta. Por que, já? Por que já o quê? Por que já, já começou os preparativos? Ah, porque a gente pode. Padrinhos e as madrinhas. Por que são isso? Por que? É isso aí, que eu queria saber. Tá respondido! Não, olha, isso aí, brincadeira. Ai, tô brincando. É isso aí? Entendeu? Isso aí. Então tá, bom, acho que era isso, né? Então agora, a gente vai pra parte divertida do bagulho, tá ligado? E tipo, é o seguinte, agora, nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um sorteio. Ai, perdoou a caixinha, que ela é pequenininha, tá bom? Vamos fazer um sorteio. Por favor, me dê um nome de cada vez. Mas tem que dobrar. Me dá um nome de cada vez. Daniel e Andressa. Se por acaso sair esse aqui, a Andressa vai participar sozinha, porque o Daniel, a gente não sabe se vem. Ele é meu primo, não, você não pode falar que ela vai participar sozinha, cara. A gente não sabe se ele vai poder vir. É isso que eu tô explicando, fera. A gente não sabe se ele vai poder vir, porque ele é lá de Curitiba, e não é tão fácil pra simplesmente, ah, eu tô descendo pra praia, eu tô chegando ainda pra ir. Cinco deus. Não é assim. Então, se por acaso o Daniel não puder vir, a Andressa vai representar sozinha. Dobre. Aí temos aqui, o Dito e a Gabi. É, sim. Colocamos apelidos. Colocamos apelidos, porque tem outro Daniel, e esse aqui é o Dito Daniel, Daniel Dito. E aqui é a Gabi e a Gabriela. O Dito. Quem é o próximo? Marcelo e Carine. Temos aqui Marcelo e Carine, tá? Marcelo e Carine também. Parceiro pra Carine. A gente final, caramba. Uma parceira. Aí temos aqui, Alessandra e Simone. Alessandra, eu quero ver. Alessandra, eu conheço desde os 12 anos de idade. Simone, eu sei que topa, cara, fazer essa parada. Agora eu vou ver se a Alessandra vai topar. Ele vai ter. Temos aqui, Pippo e Fai, nosso amigo e a Flávia, são nossos parceiros. Vizinhos estão aqui do lado, então eu quero ver eles dizer que não. Ai, é vizinho mesmo, gente, é casa, ajudaram com o carro, hein? Juninho e Gica, Julio César e Gislaine. Juninho e Gica também. A gente final de maio, os dois parceiraços. E aqui, Alain e Taffin. Alain e Taffin, e caiu. Eita, caralho. Eita, nossos cupidos. Alain e Taffin foram eles que arrumaram esse relacionamento que está com os frutos. E a gente que apoia o relacionamento dos dois. Olha que lindo, Taffin é minha amiga há 13 anos. Olha isso. E o Adé é teu amigo há quanto tempo? Ah, se a senhora já... Nem sei. É muito tempo. Desde os 14, 15 anos, eu estou com 33, não sei fazer quanto sou péssima matemática. Deixa eu terminar dobrar aqui. Dobrou? Vamos lá. Dobrou, temos aqui, ó, os nomes hoje, acho. Ah, sim, que nossa. Tá aí, beleza. Agora vai, balança, balança, balança. Vai, olha só, olha só, olha só, agora vai sair o surteio, mas... Olha só, eu derrubou os papéis, tudo que chegou agora, mas olha só, o survio vai, vai acontecer. Não se preocupem, mas olha só, roda a roda, gente, ai, 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 mas vamos lá, então, agora vamos sair, vamos ver, vamos sortear quantos papéis? são, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são sete, tem aqui quantos? Bom, eu acho que em todos os vídeos, vamos sortear três papéis, três papéis, três papéis para o primeiro vídeo com os papinhos e badinhas, ai, 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 olha aqui, eu vou não mostrar o que eu estou fazendo. Mas olha só, agora vamos lá, vamos lá, posso tirar o primeiro? Pode, vamos ver, vamos ver, mas quem é que eu vou chamar, quem é que eu vou chamar? Ai, ai, quem é que eu vou chamar? Olha só, meu Deus do céu, nem vim aqui em casa, Daniel e Andressa, vamos ver se o Daniel pode vir de Curitiba, ai, 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 agora é a sua vez. Mais um, mais um, vamos ver. Um, 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 e aí, vai. Ah, uh, 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 de mim, e dica. De dica, vamos lá agora, você tira de novo, ou quer que eu tiro? Não, você tira? Eu tiro. Eu, eu sou a cabaleira. Vamos ver aqui, ó, só para mostrar que ela está fechadinha, tá? Ah, que feliz. Olha. Olha, olha isso. Vizinhos, Pipo e Flávia, esse é o Tibi, rapaz. Agora, para o próximo vídeo, a gente vai escolher os outros padrinhos e madrinhas aí. Ó, resta quatro. Ah, bom, olha só, os padrinhos lá de Curitiba, que são o Thiago e a Tati. O Dante, a Bruna e o Danielzinho. Isso. Eles, no caso, a gente não colocou, porque fica difícil para eles descerem para cá, só para gravar um vídeo, fazer uma brincadeira. Mas, quando eles estiverem aqui, obviamente, a gente vai gravar um vídeo com eles, né, para apresentar todos os padrinhos e madrinhas, para vocês, que me seguem, e seguem, a minha amiga aqui, brincadeira, que nos seguem no... Brincadeira, se entrou no amigo. A gente é a minha, não, mano. Claro, a gente é a minha. Mas é que o filho ia falar noiva, daí eu esqueci. Para vocês, que nos seguem aqui no YouTube, e espero que vocês estejam gostando. Qual é a brincadeira agora? Olha só. Para quem assiste aquele programinha lá no Comente Centro, A Culpa é do Cabral, tá? A Culpa é do Cabral, sensacional, tá? Tem comediantes excelentes. Thiago Ventura, Rafael Portugal, Rodrigo Martes, Nando Viana, e Fabiano Cambota. Fabiano Cambota, o cara que é presente. E eles têm uma brincadeira. que essa propaganda é... Nossa, falei propaganda besteira. Corta isso. Corta! Corta! A brincadeira que eles fazem lá no programa, na Culpa é do Cabral, é uma brincadeira muito legal, acho que é uma das brincadeiras mais legais que tem no programa, que é a brincadeira do balão, tá? Ai, eu quero mais. A gente vai preparar perguntas e respostas sobre o nosso relacionamento, ou sobre coisas... Não, aleatórias. Aleatórias. No meio disso, a gente coloca alguma coisa no casal. Tipo, há quantos anos a linha tem? Tanto, tanto, tanto. Então a pessoa tem que descobrir falando números, chutando números até acertar. Quando acertar, passa o balão pra outra pessoa. O balão vem preso num compressor de arco, é aquele balão gigante, e a hora que explodir, a pessoa perde. Essa vai ser a brincadeira do próximo vídeo. Como será? Bem louco! É isso aí, galera do YouTube. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, por favor. Não, deixa ele comentar aqui embaixo. Compartilha. E manda desafios, cara. Manda desafios. Desafia, cara. Desafia, você não tem coragem, velho. Desafia aí, desafia aí, Então, a gente tá aí preparado pra brincar com vocês, e fazer o que vocês quiserem que a gente faça, beleza? Valeu? Valeu. Valeu, até a próxima, galera. Tchau! Tchau!